Música Bom, agora eu estou aqui no andar mais alto que eu posso chegar Porque o último andar é só para membros Que tem algum cartão especial, não sei Talvez fidelidade do navio E eu estou no, acho que décimo oitavo Vou mostrar um pouquinho de como fica a vista daqui É muito lindo, gente Agora a gente está navegando, então só tem mar mesmo de um lado e do outro Mas quando a gente chega perto de alguma cidade Dá para ver bastante coisa, dá para ver a costa da cidade E é muito lindo, é uma visão totalmente diferente De quando a gente vem de carro, de avião, de trem Porque você vê através do mar, né Bom, vou mostrar a placa aqui que me impede de entrar Members only Aquela parte ali de cima também é só para membros Mas aquele meio ali é a boate que eu estava Então dá para ir até ali E também tem um toboágua Que fica ali do lado, que eu mostrei para vocês E qualquer pessoa pode ir também Música Música Tchau, tchau. Gente, acabei de achar o pessoal da minha família aqui, perdido no navio. Olha só. Vou lá ficar com eles então, né? Aproveitar a jacuzzi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, eles são divididos entre ímpares e pares. O caso meu é o par e você demora muito pra chegar, cara. A depender de onde você estiver, né? E aí vocês vão usar o cartão pessoal de vocês pra abrir a porta. E esse cartão, gente, ele é super importante porque ele representa tanto a sua identificação aqui dentro como uma forma de pagamento. Então você não vai usar no navio cartão de crédito, dinheiro, passaporte, nenhum documento, nada disso. Porque tudo vai ser colocado nesse cartão. E aí no final você vai acertar o valor que estiver sendo cobrado nesse cartão, entendeu? E todas as vezes que você for sair do cruzeiro pra ir pra uma cidade, desembarcar, pra depois voltar, você vai precisar entregar esse cartão na saída e entregar na entrada. Se não, você não entra ou você não sai. Então você tem que ter ele o tempo inteiro com você. Galera, esse aqui, Galax, é a boate que eu tava ontem. Vocês viram um pouquinho e eu vou mostrar como ela funciona de dia. Porque é meio diferente, não tem boate, mas tem restaurante e bar. E também um espaço pra galera ficar de boas e tal. E também um espaço pra gente. Gente, uma coisa muito legal sobre o navio é que todos os dias tem festa à noite. E eles colocam o traje sugerido. Por exemplo, hoje é casual. Então eu tô assim, mais com uma coisa jeans, short e tal. Mas tem dias que é de gala, então tá todo mundo super chique. Tem dias que é temático. É uma das partes que eu mais gosto no navio. É muito divertido. 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 A CIDADE NO BRASIL